Légio é um privilegiado por estar vivendo essas promessas, mas pastor, o batismo com o Espírito Santo é um dos anseios, um dos anseios, acredito que seja um dos maiores anseios por um crente pentecostal, acredito que todos que nascem para Cristo em uma igreja pentecostal, a primeira coisa que ela quer e se impressiona é quando vê alguém com a evidência do batismo com o Espírito Santo e deseja receber essa promessa e este selo também. Como é que foi a sua busca e o recebimento do batismo com o Espírito Santo? Esse é outro capítulo interessante. Hoje eu vou te levar para o passado, então. Que maravilha. Está sendo bom, Fábio. Esse tempo foi muito especial porque, disse aqui, na congregação vivemos um movimento, um mover de Deus mesmo. E o pessoal orava. Eu fui desse tempo, Fábio, que as pessoas, para irem aos gideões missionários, e isso aconteceu lá na congregação que eu estava, fazia-se campanha de oração, cara. Não ia para os gideões missionários, fazia caravana para ir para os gideões missionários, era 30 dias de oração, cara, 6 horas às 7 da manhã na igreja, para ir para os gideões missionários. Fazia uma caravana, havia um costume, uma caravana de irmãos e irmãs jovens, né, ir para os gideões. Mas oravam antes de... 6 às 7 da manhã, todo dia na congregação, quem que fizesse parte da caravana. Então não ia receber, ia entregar, né? Por isso que acontecia o que acontecia. Nessa época, nessa época, nós fomos desafiados a buscar o batismo do Espírito Santo. E aqui, eu faço até uma reflexão hoje, porque ontem, na quarta-feira, ontem no Curso de Ensino, nós falamos sobre o tema que foi tratado ontem no Curso de Ensino, lá na congregação, foi o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque hoje, irmãos, a gente não identifica essa busca, Fábio, a busca pelo batismo do Espírito Santo. E nessa época, era uma coisa incentivada, havia uma sede de ser batizado com o Espírito Santo. E nesse período, eu busquei muito, busquei muito. E teve um jovem, naquela nossa geração, que foi batizado antes. O nome dele é Gidiel de Souza, esse jovem, ele realmente foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, cara. Ele incendiava mesmo, ele, se estivesse no culto, era brasa mesmo, esparramada mesmo. Brasa viva. Brasa viva, né? Ele era fervoroso, ele era dedicado e era um amigo. E ele foi batizado antes. Então, eu busquei muito, porque eu fui um dos últimos a ser batizado. E eu me lembro, foi 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. No último dia que nós tínhamos uma campanha, eu fui batizado quando terminou o culto. E aí eu fui pra casa, irmãos, carregado mesmo. Mas como é que foi esse momento ali? Foi depois do culto, terminou o culto, todo mundo foi cheio, o batismo que o Espírito Santo teve naquele dia, um domingo à noite, e eu não fui batizado. E aí os irmãos, os jovens vieram pra cima de mim, colocaram a mão na cabeça, depois que tinha terminado o culto. E aí eu fui batizado, fui pra casa carregado. Mas tu fazia algum pedido, ou ficava glória, 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 glória? Todas as estratégias e orientações daquele tempo, em relação ao batismo, né? E foi batizado. A disposição, fui. Qual a importância hoje de um jovem cristão buscar o batismo com o Espírito Santo? É necessária, principalmente pelos ataques que nós vivemos nesse tempo. O jovem que anda na dimensão do Espírito, ele vence, de fato, as tentações, as propostas da sua carne, ele realmente se alinha ao propósito de Deus. Então, essa dimensão do Espírito passa pela experiência do batismo. É necessária e é um desafio que precisa ser realmente superado por esta geração. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós temos aí o...